O céu azul e a água quente, o sol queimando, e onde os titãs estão? E eles estão em um miate, eles têm um miate Seu nome é titã, miate dos titãs, é grande miate, é um super-miate Foi tão divertido, muita dança e comida, quando se repite, com um cano, então Uma onda em mim, eu sabia os filhos dos titãs, que tentaram dar a volta, não deu tipo pra surgir Já um cabelo entrado, um riacho tão bateu, mas todos foram os altos, quase nada se perdeu Foi quando uma ilha de repente apareceu, ou brindou, gritou, começaram a gritar E eles ficaram aqui, com mais um dia até E é provavelmente que, por 5 anos dias, por 5 anos dias, por 5 anos